Cultura Regional apresenta Unicirco Respeitável público! O show vai começar! Na Universidade Livre do Circo, adolescentes e jovens carentes de Jundiaí, Vazia Paulista, Vinhedo e diversas outras cidades da região têm a oportunidade de brilhar. Participando das oficinas, eles desenvolvem habilidades artísticas jamais imaginadas. Momento de cultura, arte e responsabilidade social. Assim é a Unicirco. Rede Paulista. Compromisso com a região. A seguir, as marcas que apoiam a cultura.